Sete anos. A partir dessa idade eles podem competir. São disciplinados, competitivos e colecionam títulos. A Beatriz Bandeira tem sete anos. Ela conta como são os treinos. Manhã, tarde e noite. Os três períodos. E quem é que te treina? O meu pai. Ele exige bastante de você? Sim. Essa medalha de prata o Murilo conquistou numa competição em Londrina. Ele tem sete anos e explica pra nós porque gosta tanto da modalidade. Porque é muito legal que tem brincadeiras também e tem luta. Rafael Bandeira é o sansei do grupo. Ao todo, 60 crianças fazem parte do projeto esportivo. Eu tenho crianças a partir dos três anos de idade. A gente já vem com a academia há nove anos, aqui na cidade de Pato Branco. A gente passou por um período meio crítico da pandemia, mas a gente retornou agora mais forte do que a gente estava antes da pandemia. Da iniciação no esporte às competições. Nosso foco competitivo são crianças a partir dos sete anos. Antes disso a gente leva só pra torneios regionais, municipais. E a partir dos sete anos a gente leva pra competições nível paranaense. Os treinos são moderados para que eles possam entender o esporte, treinar e competir. A gente tenta não sobrecarregar muito eles, por ser crianças. Então a gente tenta fazer com que eles se divirtam, brinquem bastante. Mas é claro, a gente exige um pouquinho, tem que ter uma exigência diferente. Até porque a gente passa valores de disciplina, de respeito pra eles. E com isso eles vão adquirindo com os treinamentos. Competições chegando. 17 e 18 de setembro, fim de semana, 14 judocas estarão em Curitiba para competir na Copa Paraná. 23 e 24 de setembro, tem uma nova competição aqui mesmo no estado. Que é um campeonato interestadual, onde vai ter Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então é um campeonato de altíssimo nível. Então a gente espera dar o nosso melhor lá e ter bons frutos. Esse ano o grupo já conseguiu ótimos resultados. No último Paranaense em Londrina, eles trouxeram para Pato Branco um ouro, quatro pratas e um bronze. Foram seis atletas e conseguiram medalhar em todas as categorias. A Beatriz é filha do Rafael. Ela já disputou vários campeonatos regionais, paranaense, ganhou todos. Algumas vezes subiu para a categoria Sub-11. Já ganhou diversos títulos. Na categoria dela, Sub-9, levou todas as competições que participou. A Bia começou a treinar judô com um ano e meio. A gente sempre foi levando ela nos torneios. E nos torneios ela sempre lutando com meninos. Porque não tinha meninas para lutar na época. E aí agora, nível paranaense, já começou a surgir algumas meninas para ela lutar. Então já está nivelando um pouquinho mais. A irmã, Rafaela Bandeira, já está treinando. Patrocínios são bem-vindos para o grupo. O telefone de contato é o 46-9907-1047. Com o Rafael.